Se você clicou aqui por causa do título ou por causa da capa, você clicou no vídeo certo. Quero contar um pouco pra você sobre a depressão, sobre ansiedade, porque no mundo existem milhões de pessoas que precisam ser ajudadas entre si e não sabem por onde começar. Eu te convido a assistir e não pule esse vídeo. Pra você que não me conhece, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco de experiência e falar um pouco pra você. Muitas vezes se encontra triste, deprimido, sem vontade de fazer nada, não sabe por onde começar, não sabe nem se vai terminar. Eu quero dizer pra você que no mundo existem bilhões e trilhões de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, que eu e que muitas outras pessoas passam. As pessoas têm que se unir pra serem ajudadas. Eu também passo por problemas difíceis. Se você não sabe, eu tenho um problema de transtorno de ansiedade. Tem época que eu tô muito ansiosa. Tem época que os batimentos cardíacos aceleram demais. Eu não sinto vontade de fazer nada. Eu tô agitada fazendo alguma coisa e de repente me dá aquela fraqueza. Eu tenho que me deitar. Eu tenho que me sentar. Entendeu, gente? E nós precisamos saber lidar com esses tipos de problema. Mas eu digo pra você que tá passando por essa situação. Eu quero dizer pra você que passa por isso constantemente que você precisa de uma ajuda. Não adianta que você não vai vencer esse tipo de situação sozinho, nem sozinha. Você precisa conversar. Você precisa de ajuda. Mas eu quero dizer que você precisa procurar as pessoas certas. Porque nem todo mundo vai entender o seu problema. Muitas pessoas vão dizer que você tá com frescura. Principalmente pessoas que são cristãs. Por que, Kátia, você tá falando isso? Porque é muito difícil. Porque nós estamos vendo muitas pessoas dentro das igrejas com problema de depressão. Com problema de tristeza profunda. E as pessoas não querem se tratar pelo fato de achar que é da igreja, que é serva de Deus. Não pode ficar doente. Gente, eu costumo dizer aqui, pessoal, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você se entregar pra o problema. E outra coisa é você enfrentar o problema. As pessoas precisam entender que essas coisas sobrevêm. Vêm coisas sobre a infância. Vêm coisas que você passou. Pode ser algum trauma, alguma coisa que você passou. A palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Entendeu, gente? Só que nós precisamos nos tratar. Precisamos ser tratados. Precisamos procurar um médico, sim. Se precisar de um psiquiatra, tem que ir, sim. Se precisar de um psicólogo, tem que procurar, sim. Se é preciso tomar um remédio, tem que tomar, sim. Certo? Porque nós vivemos num mundo religioso, onde você não pode fazer nada. Onde se você tiver uma dor, é demônio. Onde se você tiver um problema triste, é o satanás. E as coisas não funcionam assim. Sabe por que não funcionam assim? Porque a Bíblia fala dos servos de Deus, que teve todos esses problemas. Você acha que pra Jesus foi fácil? Quando ele foi pro Getsemane orar, tem um louvor que diz até assim. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Se entregando ao Pai mais uma vez. Você já escutou essa música? Procure lá, né? E você vai ver a tristeza que Jesus passou. Você acha que foi fácil? Jesus não teve deprimido? Jesus não teve uma tristeza profunda? A tristeza de Jesus foi tão tamanha que o suor dele se transformou em sangue. E quem sou eu e você pra não passar por isso? A Bíblia diz que Elias se escondeu numa caverna com medo de uma mulher chamada Jezabel. Elias ficou deprimido. Elias ficou triste. O profeta Jeremias, ele ficava triste. Jeremias ficava deprimido, sim. Agora, naquela época, a gente não tinha tantos estudos, tantas coisas. A ciência não tava tão multiplicada pra hoje se entender o que é. Então, quantas vezes a gente se encontra assim? Eu tenho várias amigas aqui no YouTube, né? E eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que elas vão assistir. Não vou citar nome aqui porque não precisa, é falta de ética. Eu posso citar por outros motivos, mas não por isso. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. Vocês veem meus vídeos, eu fico brincando, falo isso e aquilo. Mas eu sou uma pessoa que de repente eu tô bem e de repente me bate o transtorno da ansiedade. E eu aprendi a lidar com isso. Porque quando eu não tava sabendo lidar, a minha vida era emergência. Era emergência, era pra tomar soro, tomar diazepam, tomar remédios. Até o momento que eu digo, ai, se não fosse Jesus na minha vida. Porque é triste você tá de repente fazendo uma coisa, fazendo outra. Daqui a pouco ele bate um pane e você de repente entristece do nada. Não é assim? Entristece do nada, né? Eu sou uma pessoa que é uma pessoa ansiosa, com transtorno de ansiedade. A pessoa tem um transtorno de ansiedade não é porque ela quer comprar uma coisa e tem que ter o dinheiro pra comprar, não. Eu sou muito ansiosa, eu faço tudo ligeiro, né? Eu chego, tem horas que eu preciso respirar. Sua pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tô aqui, na mesma hora eu tô fazendo tapete, daqui a pouco eu tenho que lavar prato. Daqui a pouco eu tenho que procurar uma coisa e o coração fica acelerado. Gente, isso é transtorno de ansiedade. E tem hora que você surta. Surta, não tô dizendo que você vai fazer nada errado. Mas tem hora que o seu corpo não aguenta e tem que dizer, para, para! Stop! E aí a hora que você sente aquela tristeza, é a hora que você sente como quem você fosse desfalecer. Você começa a sua frio, os seus batimentos cardíacos ficam acelerados. Que tem uma coisa que se chama extra sístole, que é batimentos extra. Que eu tenho isso quando eu tô com ansiedade. O coração parece que dá um pulo a mais, é um batimento a mais. O extra sístole é isso, é um batimento a mais. Não é nada que vai lhe matar, gente. Mas é muito ruim, essa sensação é muito ruim. Parece que o seu coração tá solto, vai cair. Entendeu, gente? Mas nós precisamos lidar com isso. Quando você estiver assim, quando você tiver uma crise, um transtorno de ansiedade, que você começa... O primeiro passo que você tem que fazer é orar a Deus, pedir força. Você diga, Senhor, a tua palavra diz que é para eu lançar sobre ti toda a minha ansiedade. Eu vou ficar aqui quietinha. Eu vou ficar aqui que se for preciso eu chorar. Eu vou chorar, vou ficar aqui quietinho, quietinha. Mas eu sei que isso vai passar, meu Deus. Vai passar porque é uma crise e vai passar. Mas vocês têm que procurar ajuda, gente. Quantas pessoas estão se suicidando, pessoal, por causa do transtorno da ansiedade? Quantas pessoas estão se suicidando? Você olha no YouTube, as blogueiras, as mulheres que ficam fazendo isso, é tanta maquiagem, é vendendo... Mas por trás das câmaras vocês não sabem o que é que essas pessoas passam. Principalmente quando começa a fazer do YouTube o seu próprio trabalho. Quando você começa a ganhar o seu dinheiro da própria plataforma, que você é o seu trabalho, você tem que gravar, você tem que trazer... É igual a quem faz comédia, como muitos aí, youtuber, né? Quando começa, é como quem fosse uma brincadeira, gente. Você está fazendo um vídeo, você tem que rir. Você que passa por isso aí, pode pôr aí nos comentários, se não é verdade. Você está fazendo como uma brincadeira. Mas quando você começa a ganhar dinheiro, que aquilo traz o seu trabalho, você às vezes não quer nem rir. Mas você é obrigado, porque você tem que passar para o seu público aquilo que você começou desde o início. E agora você tem que rir sem querer. Você tem que criar uma piada sem querer, porque o seu trabalho, isso tudo vai criando depressão na pessoa. A mídia vai caindo, matando. Quando você está aqui solto como o YouTube, tudo bem. Mas quando você começa a ir para a TV, quando você começa a fazer shows, tem vezes que a pessoa está com o show marcado, está deprimido, não pode ir aí. Se eu não for, vou perder as pessoas. É uma pressão psicológica muito grande, gente. Entendeu? Ninguém pensa que eu estou fazendo um vídeo por lazer, e se aquilo daqui a pouco começa a responsabilidade. Eu já fui monetizada. Isso aqui mais não é uma brincadeira. Não sei o que eu queira largar para lá. Mas se eu quero, já estou com o meu dinheirinho juntando aí na plataforma. Então eu tenho que fazer disso aqui o meu trabalho. E o que acontece na vida da pessoa ansiosa é isso. Aí eu estou lavando roupa, eu acordo, eu faço as coisas, mas eu sei que eu tenho que gravar vídeo. Aí daqui a pouco eu sei que tem uma roupa ali para lavar. E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Porque pessoas ansiosas é assim. Até para falar, vocês já repararam nos vídeos que eu faço, como eu falo ligeiro? É isso, é a ansiedade, é o meu jeito. Graças a Deus eu falo bem, né? Que eu sempre trabalhei com marketing multinível, sempre falei na frente de pessoas, eu sempre fui assim, né? Sempre fui. Então quando eu trabalhava em empresas de venda, essas pessoas me botavam para dar reunião, porque eu dizia que eu me saía bem nas palestras. Eu sempre fui assim, mas eu sou rápida. Tem hora que eu paro e tenho que respirar. Por quê? Porque eu sou agitada. E eu preciso ser tratada, como eu sou tratada. Mas misericórdia, você precisa fazer campanha, você precisa jejuar, orar, isso e aquilo. Sim, gente. Mas eu preciso de médico. Eu preciso ser tratada. Entendeu? Então o que mais a gente vê são as pessoas se suicidando por causa da pressão psicológica. Quantas missionárias, quantas mulheres de Deus, homens de Deus já se matou, gente? Vocês já viram pastores aí que se suicidou, aí a pessoa, ah, estava com o diabo, deu lugar ao diabo. Gente, não é assim. Não é assim mesmo. Entendeu? Teve um caso aí de um pastor que se matou, uma pastora que se matou, porque foi algo no São João. Acho que ela fez alguma coisa na igreja, ou botou alguma coisa, ou não sei, foi alguma coisa por causa da época. O homem de membro caiu matando em cima da mulher. O homem mesmo começou a pressionar a mente da criatura, a pressionar uma coisa que ela não fez nada demais, gente. Ela não aguentou a pressão psicológica e se matou. Se enforcou. Por quê? Ó, pressão psicológica na pessoa. Então, o que é que é meu marido mesmo sempre diz aqui? Você sabe o que é uma das causas do problema que eu tenho? Eu estava até contando isso para uma amiga minha. Agora, isso aí foi consequência de coisas que eu passei na minha infância que um dia eu vou contar para vocês. Eu estava procurando uma blusa aqui em casa, minha, e eu não tenho guarda-roupa, porque eu só vou comprar o guarda-roupa quando eu tiver minha casa, que eu não vou ficar comprando guarda-roupa para estar desmontando, montando. Então, eu uso umas malas de viagem minha, de meu esposo, que bota as roupas da gente. E eu fui procurar essa blusa, não achei. Eu arrumei a mala mais de dez vezes, dobrei, desdobrei a roupa. Eu sabia que a blusa não estava lá, mas eu não conseguia me controlar. Eu tinha que procurar, 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 procurar. Quando eu caí em si, eu disse, meu Deus, isso não está normal. Isso é da minha ansiedade. Eu não vou procurar mais essa blusa. E, gente, é uma luta muito grande. Se você quiser vencer, você tem que fazer assim. E eu fiquei inquieta. Eu ia fazer uma coisa, ia fazer outra, e a mente ali, ó, na blusa, na blusa, onde é que está a blusa? Eu botei a blusa onde? Será que eu joguei fora? Será que eu queimei? Como aqui a gente roça, queima os lixos. Será que eu queimei? E não sei o que. E ali, aquela vontade de ir lá na mala de novo, desarrumar tudo. Eu tenho um saco de retalho grande, que eu boto retalho dos tapetes. Eu tirei os retalhos tudo, gente. Tirei tudo. Umas três ou quatro vezes. E eu sabia que a blusa não estava lá. O que é isso? É normal? Não. Transtorno da ansiedade. Entendeu? E aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu disse, não, eu não vou. Aí meu marido fez, calma. Não fique assim. Deixe, respire. Daqui a pouco você age. Eu peguei, ó, gente, mas foi muita luta até pra eu dormir, porque eu queria ficar constantemente com aquela coisa repetitiva, repetitiva pra achar a blusa. Quando pensou que não, no outro dia a blusa estava no cabide, pendurada nas cordas que eu boto nas roupas. Empendurada. Você sabe o que é tirar aquele saco de cimento de suas costas? Foi aquilo. Às vezes a pessoa pensa que a gente está fazendo questão das coisas, né? Teve um caso aqui na igreja que eu peguei um prato meu, foi pra casa de uma irmã. E ela queria me comprar outro prato, ela não sabia onde estava o prato, ela queria comprar outro prato pra me dar. O povo já estava achando que eu estava fazendo questão do prato, mas não era isso, gente. Eu estava ansiosa porque o prato não estava aqui em casa, eu queria o meu prato, eu não queria outro prato, eu queria o meu prato. Vocês entendem? Uma coisa que a pessoa podia chegar ali e comprar um prato do mesmo e me dar, mas eu não queria, eu fiquei inquieta por causa do prato. Não é, gente, questão de bens materiais, é o problema que a pessoa tem, tem que ser tratado. Então, meu amado, minha amada, se você tem esses problemas, procure ajuda, né? Do nada, às vezes eu estou aqui, aí de repente me bate uma angústia dentro de mim, vem lembranças do passado, saudade de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei, vem tristeza que eu não queria lembrar. E aí eu choro, me sinto triste, fico chorando, mas aí eu vou para os pés de Jesus, eu oro, peço força a Deus. Sempre, sempre eu tomo calmin, que o médico me passou, que é um calmante natural. Quando eu estou assim, eu pego, tomo calmin, mas já estou com minhas consultas tudo marcadas com meus médicos para poder ir. Sabe por quê, gente? Porque para quem não tem um problema, é fácil dizer isso, é frescura. Vai fazer campanha, vai orar. Jesus sabe quem é a serva dele. Ele me conhece, entendeu? Se ele quisesse que isso saísse de mim, ele não fazia assim? Um sopro ia ficar boa? Ele fazia. Mas tem coisas que eu tenho que me esforçar para fazer. Tem coisas que talvez seja o que eu tenho que conviver com isso para dar valor ao meu Deus. Entendeu? Então, eu quero dizer para você que tem esse problema, não pense que você está só. Procure pessoas realmente que podem lhe ajudar. Não conte para um, para outro. Procure pessoas. E as pessoas mais difíceis de você contar são seus próprios parentes. Porque não acreditam, acham que você está com frescura. A amiga de uma irmã minha, que ela estava com o filho, o filho só vivia dentro de um quarto, trancado, no videogame. E ela chamando a amiga e falando, né? Que a criança, não deixe, não deixe essa criança assim, não deixe, né? Tem casos, gente, aí você vê esses meninos que se matam em massa, pegam a arma, matam os amigos, matam a professora, como a gente vê esses casos. Gente, vamos ver, vamos ver quando as crianças estiverem muito tempo sozinhas, trancadas, muito tempo num livro, muito tempo não tem amigos, não joga bola. Pessoas também que estão tristes, separou, teve casamento, namoro, a pessoa está entristecida, não quer comer. Gente, isso já é um princípio de depressão. Tem que cuidar, você tem que chamar, você tem que abraçar, você tem que ter contato com essas pessoas, ajudar a gente. Entendeu? É o meu caso aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês e vocês para me ajudar. Porque a gente precisa se ajudar, mas não pense que você, sem procurar um médico, vai vencer, não. Porque tem químicas no seu cérebro que só o médico que trabalha com isso pode lhe ajudar. Entendeu? Tem coisas que bloqueou no seu cérebro que você podia ter dois anos de idade e você não sabe que foi isso. Então é isso que vocês têm que fazer, certo? Eu quero deixar aqui a paz do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau.